Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um Book Review desta semana, onde eu vou apresentar a coleção da editora Total. Esses livros eu estou muito contente em trazer aqui para vocês. Por quê? Porque eu já tinha as versões anteriores, uma versão antiga, de 2013, 2012. E eu recebi essa semana da editora Total a nova versão e me surpreendeu. Na realidade, eu sou fã dessa coleção. Então, é uma coleção onde você consegue aprender o idioma de uma forma bem coloquial, ou seja, uma linguagem falada nas ruas. Para namorar, pedir informação, até palavrões também você consegue aprender com esses livrinhos aqui. Então, eu quero trazer para você, nesta semana, no meu Book Review do meu canal, os livros da editora Total Making Out in Japanese, Korean e Chinese. Primeiro, vamos ver o Chinese. Making Out in Chinese. Como eu tinha publicado já uma versão anterior desse vídeo com as versões anteriores desses livros no meu canal, então agora eu quero trazer as novas versões. A nova versão veio um pouco modificada, ela veio novas palavras, veio explicações e veio também algumas expressões adicionais. Muito legal. Então, para quem quer se comunicar na rua, no dia a dia, esse é um livro que é fundamental para a sua comunicação. Muito barato, você consegue comprar esse livro por 20 reais, 25 reais e ele vai te ajudar bastante no aprendizado. Eu digo bastante porque eu já vim acompanhando esse material antes, então eu já tenho estudado esse material antes e tenho gostado muito. Então, a dica dessa semana é Making Out in Japanese, Chinese and Korean. Um dos melhores livros da editora Total. Eu vou deixar o link aqui para que você, caso você queira comprar, ele vai te auxiliar bastante aí para a sua coleção, para o seu desenvolvimento no aprendizado de idioma, principalmente de coreano, chinês e japonês, que você tem que ter bastante informação, bastante material para poder conseguir um nível de comunicação bem legal. Então, a dica dessa semana para você, da editora Total, uma cortesia, é que você possa comprar esses livrinhos aqui, que são super baratos e eficazes. E vale muito a pena comprar, pessoal, esse material, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Ah, outra coisa, você também pode comprar esses livros na versão PDF. Não precisa esperar chegar pelo correio, você pode comprar na versão PDF também. E vale a pena, tá? Um abraço e obrigado por ter assistido.